Bom, eu estou fazendo de forma experimental, porque é uma área nova para mim, um coaching de dois ex-alunos que estão redefinindo as suas perspectivas ou estratégias profissionais e a gente trabalha com o conceito de trabalho significativo, ou seja, montar um modelo em que você consiga fazer alguma coisa que tenha a ver contigo e que seja viável, né, como uma possibilidade de sobrevivência, porque não adianta você fazer algo que não consegue sobreviver disso, porque aí você não vai ter sustentabilidade e não adianta também você ter, ganhar dinheiro e fazer uma coisa que você não acorda de manhã com aquela vontade de trabalhar, você acorda cansado já, desanimado, porque aquilo não tem muito a ver contigo. Então, trabalho significativo teria um terceiro elemento, que é o elemento de contribuir com o teu trabalho para alguma mudança positiva na sociedade, uma redução do sofrimento, uma melhoria de qualidade em relação à sociedade. Então, é mais ou menos isso que é um trabalho significativo. Bom, então, diante disso, nós fizemos um trabalho e eu vou separar esse trabalho em três pedaços e eu vou usar uma metáfora do barco, um barco à vela, o vento e a regata. Esses três elementos para que você possa pensar uma estratégia profissional. O barco é aquilo que você tem como característica. Eu gosto de usar o termo Dharma, que é um termo indiano, que é aquilo que você faz com facilidade, que você, quer dizer, que você tem mais facilidade para você fazer, tem talento, né? E esse Dharma é uma coisa que cada um tem o seu e a diversidade humana é exatamente para que a gente possa, cada um exercendo o seu Dharma, a gente possa, cada um colaborar de uma determinada maneira, de uma forma diferente. Então, essa é a primeira coisa, é o barco. Então, acho que é conhecer o seu barco, saber qual é o seu Dharma, saber que tipo de barco você tem, é uma coisa fundamental. E aí, muita gente se baseia, né? Fica procurando esse Dharma. E acho que é uma coisa importante, a gente fez alguns exercícios para pensar como cada um, o que que cada um faria, o que cada um acha que tem talento para fazer. Muito bem. O segundo elemento é o vento, né? Não adianta você ter um determinado barco e ser um barco à vela, se você não conhece a força do vento. Então, eu fiz uma piada, mas, uma piada meio sem graça, mas tem a ver. Se você estivesse na Alemanha nazista, você não ia abrir um restaurante judeu no centro de Berlim, porque, poxa, existe uma tendência ali, claramente, que mostra um determinado tipo de tendência e que você vai ter que se adaptar a ela. Você não pode ignorar a realidade. A realidade tem que trabalhar a teu favor. Então, é fundamental você entender as macro-tendências, né? Então, se você tem um Dharma e quer trabalhar em um determinado campo, você tem que entender para onde é que aquele campo está indo, para você poder direcionar o seu Dharma dentro daquela perspectiva. Então, quais são as macro-tendências? Porque isso facilita. Pode parecer que não, mas facilita, porque mais gente estará migrando para aquela macro-tendência e mais oportunidades vão aparecer e você vai poder exercer melhor o seu Dharma. Porque exercer o Dharma é uma coisa que já tem um grau de complexidade. exercer o Dharma contra uma macro-tendência geral é uma coisa mais complicada ainda. Então, você vai ter que conhecer para fazer a sua opção de forma mais consciente. Até para ir para a contra-corrente, que às vezes existe contra-corrente que são macro-tendências, que ainda não estão aceitas na sociedade. Mas, é uma consciência que você vai ter que o grau de dificuldade você vai ter a maior, né? Bom, e tem um terceiro aspecto, que é a regata. Então, nós temos ali o barco, o vento e a regata. Então, você não está dentro do mar, isso é o mercado de trabalho, porque nós estamos falando de trabalho, você não está sozinho no mercado de trabalho, né? Você tem o seu barco, você tem o vento e você tem os outros competidores. Então, se você não conseguir olhar para o teu diferencial, porque aí tem duas coisas separadas. O Dharma é aquilo que você tem facilidade para fazer, né? E o diferencial é aquilo que você já acumulou de experiência. É a cidade que você mora, é a rede de amigos que você tem, a rede de parentes que você tem, né? É o conhecimento que você tem de uma determinada área, os cursos que você já fez, né? Isso tudo pode ser um diferencial ou não para você. Então, não adianta você analisar bem qual é o teu Dharma, você definir bem o teu barco, você ver a macro tendência, mas você não tem um diferencial naquilo, né? Em que você, quando for entrar em competição com os outros barcos, eles vão ter um diferencial maior que você e a cláusula de barreira que você está criando é uma cláusula de barreira menor para você, né? E em vez de ser uma cláusula de barreira maior, porque o cara teria que passar pelo que você já passou. Então, esses três elementos, vou repetir, o barco, que é o teu talento, o vento, que é a macro tendência, e o teu diferencial, e aí não é o diferencial de fábrica, mas é o diferencial adquirido, aquilo que você, aos poucos, foi adquirindo, né? Compõe os elementos para você tomar decisões para definir uma estratégia, né? Esses elementos integrados de uma forma sábia pode fazer diferença na vida profissional de uma pessoa, se você trabalhar as três coisas. Então, você tem que ir, você tem que exercer alguma coisa, que você tenha facilidade, porque quando você tem facilidade, por tendência, você gosta de fazer tudo que a gente gosta de fazer. A gente faz porque é fácil, porque a gente percebe que a gente faz mais fácil com as outras pessoas, e aquilo ali gera um reconhecimento e você se sente bem. Então, isso aí é uma característica do Dharma, do talento. A outra é a questão da macro tendência, a de você analisar os ventos, ver para onde que as coisas estão indo, e como é que você pode contribuir nessa macro tendência, porque as energias vão se somando, mais dia, menos dia, se existe uma determinada tendência, e você está apostando em uma tendência, digamos, correta, você vai para frente. E a terceiro elemento é a questão do teu diferencial, é aquilo que você já acumulou. Mesmo que você ainda esteja começando, existe alguma coisa que você já acumulou, você estudou mais matemática, estudou mais português, você tem mais facilidade com determinado tipo de coisa, ou já fala inglês, ou já fala francês. Então, tudo isso são coisas que te dão um diferencial e aumentam a cláusula de barreira para o outro vir competir contigo. Então, é uma outra coisa importante para você tomar a decisão. Então, são esses três elementos integrados que vão compor, eu acho que tem que compor, como as forças que vão ajudar você a serem avaliados para tomar uma decisão. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí